Olá, cumprimento a todos com muito carinho, com alegria de nos encontrarmos juntos novamente. Nossa fala de hoje intitula-se O Amor e esse assunto é tratado no capítulo 25 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de León Denis. E também vamos abordar o capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus por nos encontrarmos aqui presentes, buscando sempre ampliar nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita, estudando, repassando, analisando, conversando e colocando em prática as recomendações de Jesus. Agradecemos a Deus e a Jesus por este momento. Damos início, então, a considerar as palavras de León Denis sobre O Amor. León Denis é o mais lírico e poético dos escritores espíritas, seus contemporâneos, e viveu de 1846 a 1927. Além de elaborar de forma muito clara todos os seus escritos, Denis abordava os seus assuntos com sabedoria, com seriedade, neles inserindo aqui e ali poesia e delicadeza. Ele nos fala do amor, como dissemos já no capítulo 25 do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mesclado de contemporaneidade e de tradição. Denis define de maneira muito feliz que o amor que vivenciamos aqui na Terra é um sentimento impulsivo de um ser para outro com o desejo de a ele se unir. Na verdade, ele se expande, ele acrescenta que o amor se manifesta de infinitas formas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Tudo depende do nível evolutivo do indivíduo. Denis faz uma linda consideração quando ele nos apresenta o amor como princípio de vida universal. Ou seja, toda a vida no universo nasce do amor. O amor, quando elevado e puro, nos conforta e nos faz ver e sentir. Tudo que nos rodeia é envolvido numa atmosfera de beleza que desperta em nós paz e gratidão. E é por meio do amor que nossas almas se sentem vinculadas ao Criador. E Deus é o foco ardente e único da vida e do próprio amor. Foi por amor que Deus criou todos os seres. Deus auriu a vida e dá-la às suas criaturas. As almas recebem de Deus uma força divina a fim de que elas possam germinar e florescer ao longo dos séculos. Até que aprendam a se doar e a se consagrar a outras almas. E desse processo advém uma gratitude divina. Tanto para quem doa o amor como para quem o recebe. O amor é uma força que jamais se esgota. Uma força que se renova sem cessar. Como Deus é o próprio amor, ele atua no universo inteirinho com a suprema sabedoria. Com o poder do amor, Deus atrai para si até aquelas suas criaturas retardatárias que se encontram ainda nas profundezas da paixão por estarem até então na fase de espíritos cativos da matéria. Assim, Deus reergue essas criaturas num longo processo e as insere numa espiral de admirabilíssima ascensão. E o amor, na imensa variedade em que o conhecemos, se manifesta em raios de luz. Então, nós vemos que o amor conjugal, o amor materno, o amor paterno, o amor filial, o amor fraterno, o amor pelo país em que vivemos ou em que nascemos, o amor pela raça a que pertencemos e o amor pela humanidade, enfim. Todas essas modalidades do amor são frações luminosas do amor divino. E essas frações nos envolvem e nos penetram harmoniosamente. E na dinâmica do progresso surgem mil formas variadas, mil esplêndidas florações de amor e as radiações do amor divino descem até as profundezas do abismo da vida, palavras de Denis, e vão fazer luz entre aqueles seres mais rudimentares. Floresce então o amor à companheira, o amor ao companheiro, o amor aos filhos, o amor àqueles que fazem parte da família. Surgem os primeiros lampejos de uma nova energia, nesse ambiente ainda de egoísmo feroz. E tais lampejos são luz, raiando para nos acenar com a promessa ou a possibilidade ao nosso alcance de uma vida mais elevada. Assim surgem também as primeiras claridades do altruísmo, da piedade, da bondade e de outros sentimentos nobres. Dessa forma, o ser humano que já se encontra em um patamar um pouquinho mais elevado, começa a experimentar uma alegria também divina. O amor é divino. Começa a experimentar essa alegria e fica feliz com seus sentimentos de amor. Esse é o cenário perfeito para que aos poucos o ser se banhe na luz do amor. Para que? Para que, gradativamente, a alma se desenvolva e cresça. E assim vai ampliando o círculo de suas sensações edificantes. Entre aspas, eu digo as palavras de mim lentamente. Aquilo que nele, ou melhor, nela, na alma, era só paixão e desejo carnal, se depurará e se transformará em um sentimento nobre e amplo, que atuará em benefício de todas as almas. O que era afeição por um só, ou por alguns, tornar-se a afeição por todos. Nascem o amor pela família, o amor pela pátria, o amor pela humanidade. Ele reforça o pensamento, ele repete muitas vezes o sentido de uma frase. E quando a alma tiver lucidez e compreensão para entender a nobreza desses sentimentos, ela, no devido tempo, entrará na plenitude espiritual. Isto é, a felicidade que encoraja a alma nesses sentimentos, faz com que ela estenda seu amor sob uma vastidão. Pois, de fase em fase, a alma vai se habilitando a entender a vida, vivenciada com amor. Com o tempo e com a vivência em muitas experiências reencarnatórias, a vida será todo amor depurado. Jesus era e é o lindo e potente reflexo do amor de Deus. É por isto que, sendo o maior dos missionários e dos profetas, Jesus conquistou tanta ascendência sobre a humanidade. Os três anos de evangelização que ele dedicou à humanidade da Terra foram suficientes para conquistar grande parte da humanidade. Hoje em dia, segundo pesquisas mencionadas pela internet, a Terra possui mais de 2,1 bilhões de cristãos. O cristianismo no planeta Terra é a religião que possui o maior número de seguidores. E a internet já menciona a previsão de que, em breve, no planeta Terra, esse número inicial de 2,1 bilhões de cristãos chegará a 2,4 bilhões de cristãos. Não foi pela ciência, nem pela arte da oratória, que Jesus encantou nossas almas. Foi pelo amor que ele cativou multidões. Foi pelo amor. E esse amor transformador permaneceu conosco e permanece até hoje. E operará em nós as transformações que nós já entendemos absolutamente necessárias. E por isso nós as desejamos. Então, hoje nós compreendemos melhor esse imenso amor de Jesus para conosco. Sua abnegação sublime nos comove até hoje, porque ele permanece conosco. E ele é o divino pastor de nossas almas. Foi ele quem nos escolheu. Ele nos transformou em amigos dele. E Leão Denis nos diz. É por isso que, apesar dos erros e dos equívocos de seus representantes, apesar de tanto sangue derramado, tantas fogueiras armadas, tantos véus estendidos sobre os ensinamentos de Jesus, apesar de tudo isso, o cristianismo continua sendo a religião com o maior número de devotos no planeta Terra. Esses equívocos a que Denis se refere podem ser, eu suponho, as cruzadas e a inquisição. As cruzadas foram guerras incentivadas pela Igreja Católica no seio dos nobres, entre aspas. E eles, então, formavam grupos e partiam para Roma, Palestina e Jerusalém. Saíam da Europa Ocidental, iam para aquela direção, tirando essas cidades do domínio muçulmano, porque o domínio muçulmano obrigava os cristãos a darem grande volta para chegarem na Palestina e em Jerusalém. E foram nove as cruzadas, nove, que aconteceram entre os séculos XI e XIII, na Europa, no período da Idade Média. E a inquisição foi um movimento político-religioso entre os séculos XII e XVIII, na Europa e nas Américas. O local entre a inquisição foi mais cruel, foi na Espanha. Qual era o objetivo da inquisição? Castigar aqueles considerados hereges pela Igreja e condenar teorias contraditórias aos dogmas do cristianismo. Por amor, Jesus encarnou neste orbe. Vem nos ensinar o amor, convidou-nos a disciplina da alma, deixando-nos as mais sublimes recomendações. Ele nos diz que o mandamento mais importante de todos é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Este é o primeiro. E nos revela que o segundo é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a nós mesmos. Se nós já estivéssemos aptos a praticar o amor ao próximo, como ele nos ensinou, já teríamos nos educado e já teríamos achado a chave da felicidade, transformando este mundo. Aqui na Terra se encontram também almas nobres, das quais emanam irradiações regeneradoras. Tais inflúvios formam para nós uma atmosfera de paz, uma espécie de proteção, uma preservação concedida pelo amor da providência divina. Se nós todos já estivéssemos aptos a manter este clima de paz, ou este clima de amor, nós sentiríamos a influência benéfica que nos acalmaria a alma e experimentaríamos, então, a paz verdadeira, aquela que nosso divino Mestre nos legou. O amor é paz e a paz é amor. A ligação entre um e outro é muito estreita. Jesus nos disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dar. E disse ainda mais, não se turbe o vosso pensamento, nem se atemorize. Que lindo Jesus nos acalmando, dizendo que não precisamos ter medo de coisa alguma, precisamos revivenciar o amor, como ele nos ensinou também, amando o próximo como a nós mesmos. Os seres humanos que já se tornaram capazes de sentir o efeito do amor de Jesus nos demonstram sentir uma calma bem-fazeja, uma paz de espírito, uma espécie de indizível serenidade. Esta sensação podemos senti-la desde que sejamos capazes de nos manter vigilantes sobre nossos próprios sentimentos. examinando-os e equilibrando-os de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sejamos vigilantes também sobre nossos pensamentos, procurando harmonizá-los sempre que nós percebemos que estamos, entre aspas, correndo perigo de perder o equilíbrio emocional, ou seja, o autocontrole. vigiemos-nos ainda quando acontecer de nosso orgulho ser ferido e nossa reação poder ser de agressividade. Contenhamos-nos, pensemos, reflectimos e vamos tolerar o desafio. É isso que nós queremos aprender. E assim nós vamos nos ajudando a nós mesmos a dar o maior espaço possível nossas mentes e corações para a terapia divina, com a ajuda da paciência, do desejo de aprendermos a ser humildes e da tolerância. Lembremos-nos de que essa terapia só pode ser processada por nós mesmos. Ela é como a vida, é pessoal e intransferível. E podemos ainda agregar a esses itens dos quais falamos, paciência, a humildade, a tolerância, podemos a esses itens agregar preciosos recursos à mansuetude. A caridade da delicadeza que é ensinada por André Luiz. E também podemos aprender a elevar sempre o pensamento ao Divino Mestre, a fim de nós não perdermos a força de sua amorosa influência sobre nós. Objetivando a grande vitória sobre nós mesmos, devemos manter esforço constante e atenta à vigilância. Isto não é fácil, mas é possível sim. Basta nos lembrarmos de que Jesus nos recomendou que amemos o próximo como a nós mesmos. com a prática constante desses exercícios interiores e o desejo de nós depurarmos nossa alma, nós manteremos bons pensamentos, ficaremos mais seletivos quanto ao vocabulário, evitando seriamente palavras de baixo calão, ficaremos mais interessados na amizade com pessoas de boa formação moral. e com essas conquistas nós atrairemos naturalmente a companhia tanto de bons espíritos quanto a companhia de amigos no mundo material que também tenham o propósito de uma vida mais ética perante nosso Divino Mestre. E assim, além do mais, nós sentiremos aumentar nossa capacidade de amar, alcançando aos poucos os objetivos de nossa programação evolutiva. De certa maneira, estaremos aumentando também nossa solidariedade e nossa fraternidade. Leão Denis nos diz que um dia nos desembarassaremos das dúvidas e das incertezas que obsediam o pensamento humano e compreenderemos esta grande fraternidade que liga as almas. Saberemos que todas as almas estão envolvidas pelo magnetismo divino, pelo grande sopro de amor que enche os espaços. Saberemos, como é óbvio, que a vida é pessoal e intransferível e nossa responsabilidade moral permanece conosco, a responsabilidade pessoal. Mesmo quando nós somos parte de uma família, as famílias nascem de grupamentos que se formam pouco a pouco pelas alegrias e pelas dores vivenciadas em comum. Pelas leis divinas, acontece a união fluídica das almas, que é a fusão de suas inteligências e consciências. Dessa fusão, nascem alegrias inefáveis. as almas amigas estarão juntas, aurindo em sua ternura mútua a força para suportar os revéses, todos os amargores. Mesmo quando acontece um eventual isolamento, nós todos, almas em evolução, saberemos que será passageiro. toda a potência da alma se resume em três palavras, o querer, o saber e o amar. Neste contexto, o querer é fazer convergir toda a nossa atividade, toda a nossa energia para o objetivo a alcançar. Isto é, desenvolver a nossa vontade e aprender a dirigí-la. O saber, que é o segundo item, é o estudo aprofundado, é o conhecimento. E sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem se perder. É por isso que uma casa espírita oferece a seus frequentadores tantos cursos, tantas informações por meio de palestras, tanto atendimento fraterno, o estudo metódico de Evangelho segundo o Espiritismo e também as casas espíritas que se preocupam com essa que é uma norma, se preocupem com esse nosso adiantamento, nosso conhecimento, nosso saber, também promovem aquelas visitas a comunidades carentes, promovem a campanha alta de Sousa e outras atividades que nos proporcionam saber. E, mas, acima de tudo isso, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes ficariam até estéreis. O amor esclarece o saber e o querer, fecundos, multiplica seus recursos. O amor aqui não é um amor contemplativo, mas é um amor em ação, um amor que se dedica a difundir no mundo o bem e a verdade, um amor que se preocupa em repartir o alimento com o próximo a quem nós queremos amar como nós mesmos. E a vida terrestre, meus irmãos, segundo Denis mesmo, ele também acha que há um conflito entre as forças do mal e as forças do bem. E toda alma firme, desejosa de colocar em ação seu amor pelo próximo, tem que tomar parte no bom combate entre aspas com todo o empenho usando um meio de agir luta por todos que ainda sofrem na escuridão da ignorância. Cada um tem o seu meio de agir, cada um tem um desempenho, cada um tem um rendimento dos esforços. Então, a luta é por todos que estão na escuridão da ignorância e todos nós podemos de alguma maneira trabalhar pelo engrandecimento e pelo desenvolvimento do próximo. É a mais nobre utilização que o ser humano pode fazer de suas faculdades. Entretanto, sabemos que o espiritismo não impõe, o espiritismo expõe. Se o indivíduo estiver entre aspas no ponto, ele adere. a doutrina espírita. Se ainda não aceitar essa dádiva, quando estiver no ponto, ele buscará por si mesmo um meio de conhecer a doutrina espírita. Trabalhemos pela humanidade da Terra em prol do bem e do belo para a humanidade de nosso planeta. A humanidade tem suas chagas e seus defeitos, mas é promissora e rica de esperança. Jesus nos conhece profundamente. É mesmo com imenso amor e devido a paciência que ele nos tolera a incipiência, a nossa falta ainda de saber. Chegará o dia que todos da humanidade da Terra se unirão em comunhão com o foco de amor que é Deus. amemos, pois, respeitemos e entendamos o próximo. Amemos até com algum eventual sacrifício de nossa tola vaidade. Amemos pelo ideal cristão, isentos de outros interesses. E Deus nos verá como seus filhos pequeninhos, lutando tenazmente por adquirir a capacidade de amar de forma cada vez mais e mais depurada. de maneira que todos os que estiverem em torno de nós recebam nossa influência e desejem nascer para uma nova vida. Demi nos estimula que trabalhemos para construir uma população de paz e de harmonia que formará um mundo de Deus. Esclareçamos quando for o caso, meus irmãos. Reergamos, purifiquemos. Aquele que ama não recua, mesmo que só colhe espinhos prossegue na sua obra porque sente que esse é o seu dever. Esse que assim ama sabe que a abnegação em prol do bem nos engrandece. E além disto, o sacrifício em favor do amor traz grandes alegrias. Quando o indivíduo age com amor, transforma lágrimas em sorrisos, faz nascer no outro alegrias que o egoísmo e o mal não conhecem, ignoram totalmente. Para quem sabe amar, as coisas mais banais ganham respeitoso interesse. Tudo parece iluminar-se. Mil sensações novas se fazem sentir na alma de quem quer depurar seu amor, aprimorá-lo cada vez mais. ao doador inexperiente são necessários longos esforços de sua parte, humildade para entender e admitir seus próprios defeitos ou limitações. Ele próprio constarará que lhe é necessário trabalhar muito para o seu lado de dentro. Assim, o doador entusiasta deverá procurar sempre o conhecimento e conviver muito atentamente sempre se vigiando, entre aspas, analisando seus sentimentos e suas atitudes. E com que objetivo? Para que e por que estamos encarnados na Terra? Primeiro, nosso objetivo é nos tornarmos pessoas melhores, verdadeiramente cristãs, mais afáveis, mais solidárias e mais fraternas. E segundo, por que encarnarmos na Terra? Porque este orbe, que é o Educandário Divino Planeta Terra, é o que damos conta de frequentar. E é neste Educandário que encontramos a programação de nosso ano letivo, ou seja, o ano escolar, o currículo de nossa jornada evolutiva. Nesta presente reencarnação, nós fizemos, fazemos e faremos neste bendito Educandário exatamente muitos exercícios de viver e de conviver, pois o convívio é um instrumento de muito valor para a nossa evolução. No convívio com pessoas de diferentes níveis sociais, profissionais e morais, a vida nos submete a situações em que, dependendo de quem nos pergunta algo, nós teríamos que nos calar e nada responder. Ou então, nós temos que responder com mais firmeza, ou ainda, explicar gentilmente o assunto, ou, quem sabe, responder humildemente, ou mostrar boa vontade em resolver o eventual problema que se esteja apresentando, ou responder conciliadoramente, e assim por diante. Enfim, o convívio é muito diversificado, até mesmo dentro de casa, em família. Mas, qualquer lugar em que convivamos, seja numa empresa, seja num colégio, seja entre amigos, seja convivendo com pessoas que não se simpatizam muito conosco, se nós soubemos dar valor ao momento do convívio, nós ouviremos o coração nos repetir a recomendação de Jesus. Ame o próximo como a você mesmo. O amor e a capacidade de renúncia muito podem contribuir para a nossa evolução. Quase sempre estes dois itens estão presentes em nossa capacidade de amar o próximo. Com vontade e entusiasmo, nós conquistamos a paciência, conquistamos a coragem, a benevolência. Enfim, nós reforçamos as demais virtudes conquistadas já em exercícios de viver em experiências anteriores, até mesmo em outras reencarnações. O amor refina a inteligência e alarga o coração. Esse é o ensinamento de Leandrini. O amor refina a inteligência e alarga o coração. É mesmo, quando a gente ama, a gente fica mais bonzinho, mais disposto a ajudar as pessoas, mais alegre, queremos ver todo mundo alegre também. Então, o amor refina a inteligência, a gente dá tratos à inteligência para alcançar a solução que alguém que tem o nosso amor deseja. Então, o amor refina a inteligência, alarga o coração. E é como a soma do amor já exercido, já vivenciado por nós, que nós percorremos nosso caminho em direção ao Criador. Atentos, nós iremos constatar que a própria vida nos convida ao aprendizado do amor. Há sobre o universo uma imensa rede de amor provida por Deus. O amor, no mais alto sentido da palavra, salvará o mundo. Seu calor provocará o derretimento do gelo da indiferença, do gelo do egoísmo ou do gelo do rancor, da antipatia. Os gestos e as palavras de amor, os gestos e as palavras de amor enternescerão os corações mais duros e mais refratários. Possuímos em nosso coração inesgotáveis reservas de amor. Entretanto, as alegrias do amor terrestre são fugidias e mescladas de amarguras. Isso é verdade. Vamos ver outra vez. Entretanto, as alegrias do amor terrestre são fugidias e mescladas de amarguras. Só Deus é o amor em sua plenitude. Em um dia de primavera, olha a poesia de Denis, em um dia de primavera, quando brilha o sol e o imenso azul do céu paira sobre nós, o indivíduo sente a natureza se manifestando a Deus, adorando-o e sente também o amor de Deus por sua criação. Sente esse amor se elevar das campinas e dos bosques, dos montes e do mar. É como sentimos que o infinito se impregna dessas radiações de amor. É verdade que muitas almas, as almas que estão ainda aqui na Terra, que aliás é o título do espírito quando está encarnado, é a alma. Isso está nos ensinamentos iniciais do livro dos espíritos. É verdade que muitas almas terrestres permanecem hermeticamente fechadas às coisas divinas. Ou então, são pessoas que sentem as harmonias e as belezas dessa força do amor, mas são tímidas e se envergonham de admitir isto. Onde há efluvios do amor, há claridades, há melodias e há gratidão. Quando o indivíduo com a alma e a inteligência percebe o amor, compreende que existe a seu redor um oceano desse divino sentimento. Até aquele que se acanha e esconde sua sensibilidade ao amor, sentirá no universo que uma força soberana e maravilhosa nos ama, nos envolve, nos sustenta, nos ampara, vela por nós com todo zelo e diligência. Muitas vezes, a resposta que aguardamos vem sob forma de adversidade. Mais adiante, se revela como auxílio maravilhoso que só Deus nos pode conceder por meio de suas leis divinas. Para cada um de nós, há o momento em que o amor se infiltra em nossa alma. e esse será um momento sublime. Quanto ao amor ainda, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o glorioso ensinamento de alguns espíritos. Inicialmente, é o espírito Lázaro que nos proclama. O amor resume a doutrina de Jesus inteirinha, pois o amor é o sentimento por excelência. Nossos sentimentos nascem de nossos instintos elevados à altura do tempo vivido em muitas e em incontáveis experiências reencarnatórias. O que significa dizer que o amor é o sentimento por excelência? Significa que o amor tem prioridade sobre tudo. É o que tem a máxima importância acima de tudo. É o que tem acima de qualquer... É o que está acima de qualquer coisa. qualquer coisa. É o amor. E Deus é o próprio amor. Então, Lázaro continua nos ensinando nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo que em sua origem o ser humano só tem instintos. Quando mais avançado e mais vivido tem sensações. Mas, quando vai se instruindo e se depurando tem sentimentos. André Luiz nos revela uma coisa muito importante que nós estamos encarnados desde... Aliás, ele nos ensina que estamos encarnando e desencarnando há um bilhão e meio de anos. Um bilhão e meio de anos. A Terra foi criada há um bilhão e meio de anos. E o Sol há cinco bilhões de anos. E André Luiz continua nos revelando que nós encarnamos como seres humanos apenas, apenas, hein, irmãos? 200 mil anos da Terra. O que na vida espiritual não significa tanto, não. Lembremos, então, que em nossa origem só tínhamos instintos. Assim, então, falamos do tempo que nós estamos reencarnando, do período de 200 mil anos que encarnamos como seres humanos e que em nosso início nós só temos instintos. na evolução do ser humano há muitas fases pelas quais o indivíduo passa. Quando ainda iniciante, emerge pouco a pouco de suas crisálidas e se mantém escravizado aos instintos. Mas há uma dinâmica na evolução. Os instintos são ainda como sementes destinadas a germinar as flores da alma das quais nascerá o sentimento. Com o exercício de viver todos nós em nossa rota evolutiva, estaremos aos poucos aperfeiçoando o amor em nós. O ritmo e o tempo necessário para as fases seguintes dependem muito do interesse do indivíduo. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O amor no mais alto sentido da palavra. O amor é como um sol interior dentro do indivíduo. A lei de amor vai extinguindo a personalidade e vai unindo todos os seres na mais nobre fraternidade. E assim também vai extinguindo as misérias sociais. Esse parágrafo é muito importante. Está no Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo ontem. A lei de amor vai extinguindo a personalidade e vai unindo todos os seres na mais nobre fraternidade. E assim também vai extinguindo as misérias sociais. Feliz é aquele que ama seus semelhantes com um amor divino. Aquele que lhes estende a mão para o auxílio fraterno. Devemos praticar a bondade mas com amor e respeito. E André Luiz nos ensina que ao ajudarmos alguém jamais queremos ajudá-lo com o propósito de mudar-lhe a vida. Por quê? Porque as circunstâncias de cada um de nós ainda no plano espiritual são amorosamente programadas de acordo com nossas necessidades evoluídas nossas necessidades evolutivas aqui no planeta Terra. Então é aqui que nós vamos fazer os grandes exercícios de humildade paciência tolerância. E o auxílio fraterno também não se limita à ajuda material. e sim trata também da compreensão da dor alheia e de respeitosa interpretação do sofrimento do próximo. Quem ajuda seu irmão está repudiando a miséria tanto da alma quanto do corpo. Devemos sempre envidar esforços no sentido de nos tornar as pessoas melhores. Mas como? Cultivando bons pensamentos tendo mais paciência no convívio sendo mais tolerantes com todos principalmente dentro de casa e em família jamais percamos a oportunidade de servir meus irmãos valorizemos devidamente a grande importância da solicitude e do perdão tanto concedendo o perdão quanto pedindo-o se for o caso. mantenhamos atentos a nossas atitudes procurando praticar a caridade da delicadeza e assim assegurar nossa mansuetude procurando de alguma forma transformar nosso orgulho e nossa vaidade e simplicidade e numa humilde e sincera nobreza de alma. Para isso nós precisamos refazer uma coisa que Maria Santíssima sempre fez no livro Parnaso de Alentum tem um poeta que falou definindo Maria Santíssima que falou lírio puro da humildade então que maravilha de definição vamos também segurar um lírio em nossas mãos e nos tornarmos cada vez mais humildes mais nobres sinceramente nós estamos estagiando aqui na terra muito importante para a nossa evolução nesse estágio é o trabalho para o nosso lado de dentro esse trabalho é silencioso e é constante incessante não cessa jamais estamos matriculados neste bendito educandário para evoluir espiritualmente portanto lembremos-nos de que devemos rever sempre como é que vai indo a nossa reforma íntima repetimos com dedicação e empenho estaremos cultivando nossa alma como aquele lindo campo de flores e então entenderemos que a lei de amor liga todos os seres sob a luz do amor divino é assim que encontraremos as alegrias da alma esse amor que estamos conquistando para nossa alma é o sentimento por excelência para sua conquista devemos aceitar as provas naturais da vida aqui na terra aliás sobre as provas podemos estudar estudar no livro dos espíritos a começar pela questão 258 seguintes fala sobre as provas que nós temos e fala que nosso mundo é de provas e de expiação o amor abrange o bem querer a bondade a tolerância a alegria a proximidade e a aceitação inteligente daquilo que nos contraria mas que não temos o poder de mudar há coisas que só Deus pode mudar o amor divinal é um remédio para todos os males que atormentam o ser humano o egoísmo embora seja um sentimento muito poeril tem muitas vítimas na idade adulta Emmanuel tem uma importante mensagem sobre o egoísmo no capítulo 11 do evangelho ele nos ensina que o egoísmo é uma chave da humanidade que obsta nosso progresso o egoísmo é uma enfermidade da alma e é urgente que trabalhemos com nossas forças e nossa coragem a fim de que eliminemos inimigos tão perigosos para o sucesso da nossa jornada evolutiva temos que nos imbuir de muita coragem porque estamos lutando pela vitória sobre nós mesmos é muito mais difícil vencermos a nós mesmos do que vencermos aos outros o egoísmo é um monstro devorador de todas as inteligências é um monstro filho do orgulho é o causador de todas as misérias da terra por ser a negação da caridade o egoísmo é o maior obstáculo à felicidade do ser humano Emmanuel aponta Jesus como o exemplo da sublime caridade quando Jesus percorreu as estações do seu martírio seu sacrifício foi imenso mas Jesus o fez em prol de luz sobre o entendimento da humanidade com relação ao amor nesse contexto Pôncio Pilatos é mencionado por Emmanuel como o exemplo do egoísta por ter dito apenas aos soldados romanos este homem é justo porque eu queria se crucificar podia talvez ter interferido mais mas Jesus já sabia de tudo que ia acontecer e Emmanuel nos advirte que cada um de nós tem o dever de extirpar esta chaga moral que é o egoísmo a fim de que o cristianismo possa desobstruir na terra o caminho do amor se nós seres humanos da terra amássemos uns aos outros como a nós mesmos ou seja com o amor crístico toda a terra se cobriria de uma paz imensa mas nós desejamos isto nós queremos isto para tanto nós teremos que nos esforçar muito a fim de destruir essa curaça que nos cobre os corações porque para tornarmos mais sensíveis aos sofrimentos alheios e com isto nos tornamos também mais amorosos mais caridosos devemos tratar com caridade a todos indistintamente esforcemos-nos pois sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana não haverá segurança nem felicidade oremos então uns pelos outros roguemos as forças divinas do universo que a humanidade da terra aprenda a ser reverente perante o criador e amorosa para com todos a fé inspira caridade lúcida planejada com entusiasmo a fé nos inspira a abnegação no início nós temos que manter constante o domínio dos impulsos egoísticos até que nós adquiramos felicidade em participar e praticar a caridade então meus irmãos todo aquele que já conquistou o sublime hábito de orar com frequência atrai boas companhias as quais muitas vezes nos influenciam na prática do bem e nos previnem de problemas que nós podemos encontrar ao atravessar uma rua ou a qualquer outra coisa que não esperemos e que nos traga um problema mais sério é muito bom que tenhamos o hábito de orar com pequenas preces de agradecimento a Deus e de intercessão pelos que sofrem não adianta o indivíduo se preocupar com felicidade baseada em coisas e bens materiais não adianta o educando quer dizer aquele que se educa está se educando como nós quase sempre ainda é ávito de gozos e procura se iludir sobre seu destino neste mundo mas isso de nada adianta Deus nos criou para sermos felizes na eternidade então vamos ver que a vida terrestre é muito vida terrestre é muito necessária para nosso aperfeiçoamento moral Emmanuel nos alerta de que devemos manter em mente que nosso estágio na terra é mera jornada espiritual contudo só podemos entender a felicidade se aquele homem que ainda está no mundo aquele ser humano que está vivo ainda desde já se alegre com a prática do bem e não com os dados os gozos materiais as coisas materiais são muito fugazes então é melhor que nós continuemos na prática do bem como Jesus veio nos ensinar e que por sermos cristãos hoje em dia nós não precisamos mais ser condenados ao martírio dos circos romanos nem ao sacrifício da vida mas nós temos que condenar nosso egoísmo ao fim temos que condenar nosso orgulho e nossa vaidade ao fim é o nosso trabalho íntimo por isso nós temos que nos manter atentos a nossas atitudes e vigilantes ao nosso lado de dentro a verdadeira caridade constitui dos mais sublimes ensinamentos de Deus ao mundo Jesus nosso mestre nos diz repetidas vezes que veio o mundo para salvá-lo não para julgá-lo quando praticamos o nobre hábito da caridade vamos aprendendo com a vida que se Jesus nosso mestre senhor veio nos salvar e não nos julgar quem somos nós então para julgar alguém nós já vimos que a caridade não consiste apenas na esmola a caridade que Jesus nos ensinou consiste principalmente na benevolência para com o próximo então vamos amar o próximo como a nós mesmos quando você vir alguém na total miséria como temos visto tanto agora depois da pandemia nós podemos perguntar olha este que está descalço sem agasalho passando frio e fome você gostaria de estar no lugar dele? perguntamos para nós mesmos não eu não você gostaria de ter um filho no lugar dele? não então vamos ajudá-lo amemos o próximo como a nós mesmos e um dia reinará neste planeta uma grande fraternidade todos obedecerão aos ensinamentos do mestre e esses ensinamentos que nos são freio e esperança nos conduzirá esses ensinamentos nos conduzirão a alma a Deus amemos-nos pois como filhos do mesmo pai não estabeleçamos diferenças entre outros pois Deus não quer que desprezemos ninguém com toda generosidade Jesus veio nos ensinar o amor crístico ele conhecia bem a sanha sanguinária da humanidade deu-nos eloquentes exemplos desde seu dono nós estamos neste educandário aprendendo a amar com respeito e nobreza de sentimentos sem o desejo de dominar o ente amado sigamos os ensinamentos de Jesus e estaremos a comunhão de Deus e lembremos sempre daquela resposta que Jesus deu ao fariseu que desejava embaraçá-lo o fariseu lhe perguntou que já falamos hoje mas vamos repetir mestre qual é o maior mandamento da lei e Jesus lhe respondeu ame o senhor seu Deus de todo seu coração de toda sua alma e de todo seu entendimento este o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele ame o seu próximo como a si mesmo encerrando meus irmãos nós deixamos aqui uma perguntinha cuja resposta todos nós sabemos quem é o mestre do amor vamos a prece de encerramento obrigada senhor nosso Deus obrigado senhor nosso Deus pelo infinito amor a vossas criaturas abençoai senhor o planeta terra e todas as populações da terra a fim de que todos nós acordemos para a urgência de nos aprimorarmos no amor a vossa divindade e a nosso próximo iluminai senhor nossas mentes e nossos corações para que consigamos sentir sobre nós vosso divino amparo e todo o vosso amor nos estimulando ao bem nos amparando em cada passo recebei o louvor de nossos corações e a imensa gratidão por vosso amor para conosco muito obrigado senhor que assim seja despedimos de todos desejando que aprendamos treinemos cada vez mais o amor o amor ao próximo amor a Deus sejam bem vindos a nossa sala de passe virtual da comunhão espírita de Brasília o passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física mental e espiritual substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos durante o passe temos uma troca de energias físicas mentais e espirituais guiadas pelo melhor sentimento que é o amor essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções restabelecendo a harmonia íntima assim deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado nesse momento em que daremos início a aplicação do passe pedimos que em um ambiente tranquilo você se coloque de forma confortável fechando os olhos respirando de maneira tranquila e serena para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor Senhor da vida e da misericórdia entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico mental e espiritual Senhor meu Deus permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem do amor e da caridade traz Senhor a cura para os males do corpo e da alma mas se não for o momento traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares abençoando a cada um que lá se encontra trazendo a alegria de viver a paz a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho levando a cada canto a tranquilidade a fraternidade e a serenidade que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós amigos e familiares trazendo o conforto que tanto desejamos a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida estamos chegando aos momentos finais de nosso passe faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos que nos devem perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos aos que nos ofendem não nos deixes entregues a tentação mas livra-nos do mal e nesse momento calmamente vamos abrindo os nossos olhos retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais e agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa damos graças a Deus graças a Jesus e assim seja nós estamos nas redes sociais no facebook você pode acessar facebook.com barra comunhão espírita no twitter twitter.com barra comunhão oficial estamos também no youtube acesse youtube.com barra comunhão espírita de brasilia e siga o nosso instagram arroba comunhão espírita acompanhe divulgue e participe de nossas atividades e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?